A gente tem falado bastante de amigurumi lucrativo, ateliê lucrativo, a lucratividade e tal, então eu preciso esclarecer, primeira coisa para a gente conseguir alinhar as expectativas, alinhar os pensamentos, o que é lucrativo? Eu busquei a definição de lucrativo. Lucrativo é um adjetivo, ou seja, ele dá qualidade para uma palavra, para alguma coisa, e quer dizer que ocasiona lucro, que apresenta ou contém vantagens, que é rentável, vantajoso. Então amigurumis lucrativos é um amigurumi que ocasiona lucro, lucro são ganhos, ganhos reais, ganhos a mais. Tu pagou todas as tuas contas com aquele dinheiro e ainda sobrou, né? Que apresenta ou contém vantagens, que é rentável, vantajoso, então isso é um amigurumi lucrativo. E como é que tu consegue ter amigurumis com essas características, mesmo que tu não saiba vender? O que a gente tem em mente, que eu vejo que bloqueia muita gente, é o processo de venda. Fala assim, ah, tu precisa ser vendedora. Se alguém te olhar e te disser, tu precisa ser vendedora. A primeira imagem que vem na minha cabeça é Ciro Bottini. Quem é que lembra aí do Ciro Bottini? Quero saber quem é que lembra do Ciro Bottini. Vendedora do Shoptime, gurias, é instantâneo. Quando eu penso nisso, eu acredito que se vocês têm essa referência, vocês conhecem o Ciro Bottini, né? Vocês lembram na hora, assim, credo, eu não quero isso, eu não sei se é isso, como é que eu vou ser isso? Eu vou ser chata, porque a gente que faz amigurumi é um outro clima. É calminho, é amor, é pontinho, é crochê, é o aconchego, é a fofura. Não encaixa com compre, compre, compre do Ciro Bottini, entendeu? Esse é o estigma do vendedor, tá? E aí, assim, não tem nada de certo nem de errado com isso, mas tem duas coisas, tá? Primeiro, tem que ter talento e disposição pra agir dessa forma. E segundo, gurias, o principal, não conecta, não conecta. E a gente já conversou sobre isso, amigurumis, crochê, artesanato, é conexão. Quem tá buscando comprar um produto feito à mão, um presente feito à mão, está buscando outro clima. Ela quer uma experiência, ela não quer ser empurrada com ela abaixo. É interessante tu falar sobre as características da tua peça, sim, mas não é o principal. Não é o que vai fazer a pessoa comprar de ti, entende? Então, vamos quebrar esse paradigma. Quem vem, porque tu já deve ter ouvido isso, quem por preço vem, por preço vai embora. E quando tu age dessa forma, tipo Shoptime, o que tu vai fazer? Tu vai concorrer com preço, tu vai concorrer por preço. E aí, é o que ela tava fazendo, ela abriu ali e mostrou aquele forno. A primeira coisa pra me convencer a comprar o forno foi mostrar o preço que tava no concorrente. E aí, se o concorrente faz uma Black Friday e vende mais barato, com quem que eu vou comprar? Com o concorrente e não com ela. Porque não tem conexão, ali é disputa de preço e eu não quero isso pra ti. Porque eu não quero ninguém disputando de preço, porque o valor de cada um é um. Cada uma dá o seu preço, cada uma precifica da sua forma e de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade. Com a sua necessidade. Com a sua necessidade. Com a sua necessidade.